O governo federal vai dar todo o apoio necessário para conter os incêndios florestais que atingem o Mato Grosso do Sul, especialmente a região do Pantanal. Nesta segunda-feira foi reconhecida a situação de emergência no estado. Com a medida, recursos federais vão ser transferidos de imediato para que a situação seja controlada o mais rápido possível. Com o reconhecimento da situação de emergência em 79 cidades do Mato Grosso do Sul, o governo do estado vai poder receber recursos da União para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas públicas danificadas. O estado apresentará planos de trabalho para locação de aeronaves, compra de insumos para o corpo de bombeiros, para os brigadistas, contratação de hospedagem, contratação de alimentação para os trabalhadores do fogo, enfim, tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que for necessário para vencermos esse desafio. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Matar, que busca os responsáveis pelas queimadas na região. A investigação ocorreu com o auxílio de satélites, de imagens de satélites, que foram analisadas por nós, por servidores da Polícia Federal, e indicaram que em cinco fazendas, que são localizadas em regiões inóspitas do Pantanal, bem no interior do Pantanal, houveram focos de incêndio, o início dos focos dos incêndios. O que pode indicar que o incêndio foi colocado de forma dolosa para que se consuma a mata nativa e depois possam ser colocadas pastagens de gado no local. O fogo já atingiu mais de 25 mil hectares do bioma pantaneiro, atingindo áreas de preservação permanentes e os limites do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e da Serra do Amular. As Forças Armadas atuam desde 25 de julho no combate aos incêndios no Pantanal. 3.600 homens participam desde o início de setembro da Operação Amazônia Brasileira. A manobra é um treinamento militar das Forças Armadas com o objetivo de defender a soberania da Amazônia. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi conferir de perto as atividades. É uma operação muito importante num ambiente de conflito de amplo espectro. São entregados vários instrumentos mesmo do Exército Brasileiro, apoiado pela Marinha do Brasil, pela Força Aérea Brasileira. É num ambiente convencional de garantia da soberania no Brasil e na região Amazônia. Amazônia Brasileira.